Então vamos começar aqui o nosso probleminha de decaimento radioativo. Todo mundo já sabe do que se trata, a gente precisa fazer aquela questão da prova. Essa questão da prova P1 sub, aqui, tá? Vou fazer do começo até o fim, até terminar, até ter um número rodado mesmo, de verdade, mas deixar nada pra você fazer, até o fim. Então vamos lá, como é que começa? Vou criar um diretório decaimento, pronto. Vou entrar no meu diretório decaimento, tá vazio, que beleza. Então eu vou criar aqui um, vou chamar de, sei lá, tecai.c, tá bom? Pra gente começar. Começar com as coisas de sempre, include, include, esse t de o.h, include match.h, pra gente poder... E já vamos logo pro nosso main, que vai ser inteiro, pra... Main void, não recebe nada. Ele devolve o inteiro e não recebe nada. O programa principal, abriu, fechou, já bota pra retornar um zero, que é o que o sistema operacional gosta quando deu tudo certo. Salvar, já vou salvando. Vou apertar Ctrl S toda hora pra salvar, não vou ficar clicando aqui. E vai automático, muito bem. Então o meu programa, primeiro ele recebe quais são os parâmetros. Não, vou colocar de cara o que eu quero. Eu quero que P, que é a probabilidade, seja um prob. Vai ter uma função prob que recebe... Como é que é mesmo? Vamos ver. Recebe o número de decaimentos, a taxa de ficção espontânea e devolve a probabilidade de ter aquele número de decaimentos. Então K. Vou chamar de L maiúsculo, em vez de ficar escrevendo lambda toda hora, tá bom? L vai ser o... Muito bem. É isso que eu quero no final, fácil assim. Só tem um probleminha, né? As coisas que vêm no caminho. Vamos botar um printf aqui que eu vou... Quando terminar, seja lá o que aconteça, ele vai devolver P, que é o valor final, vai devolver na tela. Certamente essa probabilidade é um valor entre 0 e 1, então tá cheio de casas decimais. Eu preciso de um long float. Não pode ser inteiro, tá? Vou usar um double. E o... Pra cuspir na tela o double é LF, como a gente já sabe. E eu preciso pegar os parâmetros. Então scan F. Vou pegar o K, que é o inteiro, é o número de fissões, 1, 2, 3, 4, 20. Vou pegar... O valor de lâmbida, que é a taxa de fissão espontânea, que nesse caso do exemplo da prova aqui era... Era urânio 238, cujo lâmbida é igual a 7 fissões por segundo por quilo. Mas no caso a gente vai receber qualquer um. E pronto. Vamos ver se funciona. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando a declaração dessas variáveis. Eu preciso de um K inteiro. Eu preciso de um L double. Preciso de um P também, pra pegar a probabilidade. E por enquanto é isso. Se eu tivesse uma função mágica que dava a probabilidade, tava resolvido, né? Antes de... Esse aqui é muito simples, eu sei que tá certo, mas... O certo mesmo seria você testar isso antes mesmo de fazer qualquer coisa. Então, você vai aqui, comenta o seu P igual a probe, escreve P igual a 0.5, qualquer coisa. Isso aqui é um negócio temporário, só pra gente ver se tá funcionando mesmo. Muito bem. Vamos compilar. GCC... Como é que chamei mesmo? Decai. Decai. Decai.c. A saída vai chamar Decai. E, X, Z, E, X, Z. 20F, Olá, seja bem-vindo, eu me coloco um K. Nós vamos direto ao assunto, porque a gente quer pegar direto do arquivo depois. Mas, agora, só pra testar, eu vou botar, sei lá, 5 decaimentos, 5 fissões num urânio 200 e pouco, que é constante lambda 7. Meio. Por que que deu meio? Porque eu mandei cuspir meio. Então, tá tudo certo até aqui. Maravilha. Então, eu já posso apagar essa parte. Até aqui funcionou. Se eu tivesse, então, uma função mágica que faz a PROB, tudo estaria resolvido e o programa estaria encerrado. O problema, agora, é justamente fazer a função mágica que faz o resto, certo? Mas, quando você faz isso, você tá dividindo conceitualmente os problemas em problemas menores pra ficar mais fácil de lidar. Você pode fazer um trabalho em grupo onde você faz esse e o seu coleguinha faz esse. Olha que beleza. Que esperto. Isso foi uma piada. aí pode, viu? Tá bom. Enfim. Desde que não seja eu o cara que faz... Bom, então, você dividiu em dois. Eu vou mudar de nome e vou chamar, em vez de decai, vou chamar de main pra eu saber que nesse arquivo tem somente esta parte aqui. Tá bom? Vou mudar de nome. Em vez de decai, eu vou chamar como main.c. Muito bem. E aí, eu vou sumir com aquele decai.c. Apaguei. Se você der um ls pra ver o que você tem... Opa! Sumi com o decai. Se você der um ls pra ver o que você tem, eu tenho só o decai.exe que eu fiz agora há pouco e o main. Deixa eu apagar o decai.exe também. A única coisa que eu tenho é o main. Deixa eu compilar de novo pra ver se funciona. gcc main menos lm menos o decaimento.exe menos lm pra ligar a biblioteca matemática. Ops! Ah! Ele reclamou que eu tenho uma... Eu chamo uma tal de função prob que ele nunca viu na vida. É que eu esqueci de voltar aqui só pra testar. 0.5. Salvei. Compilei. Deu certo. Vamos rodar o decaimento. Sei lá. 5, 7. Deu meio, claro, porque fui eu que mandei dar meio. Eu não calculei coisa nenhuma. Então tá bom. Tá funcionando essa parte. Posso... Tá. Aí se eu fizer... Se eu compilar desse jeito como eu acabei de fazer, ele reclama porque ele fala eu nunca vi essa função prob na vida. Então agora nós vamos fazer ela. Mas nós vamos fazer ela em outro arquivo. Nós vamos fazer ela num arquivo separado. Então vai ter um arquivo com o main. Um arquivo que vai chamar prob.c. Um arquivo que vai chamar fatorial.c. Um arquivo que vai... A gente vai separar as funções cada uma num arquivo. Pra não ficar uma bagunça de um único arquivo só com um monte de coisa uma atrás da outra. Você fica totalmente perdido. Faz sentido isso? Se um dia você resolver que a sua função prob tá ruim ou sei lá a física mudou. Sei lá. O seu amiguinho do lado aí ganhou um prêmio Nobel e ele descobriu que não é assim mais que faz. Isso aqui não é perfeito porque não envolve as forças obscuras do mal. Sei lá. Então você tem uma fórmula nova. Você vai vir só na função prob e mudar a função prob. O resto continua exatamente igual. Esse é a vantagem de você fazer em arquivos separados. Tá bom? Então essa parte eu não tinha contado pra vocês ainda. Tô contando agora. Você fazer em arquivos separados permite que você troque atualize mude conserte bugs que às vezes tem bug. Faça o que você quiser sem mexer no resto que tava funcionando. Tudo bem? Então deixa eu criar um novo aqui. E aí eu tenho que colocar tudo isso de novo senão não dá certo. O include stdio blá blá blá. Vamos salvar com o nome de prob. Vou fazer o seguinte. Por convenção pra facilitar a vida o nome do arquivo vai ser exatamente o nome da função. Não precisa ser assim. O nome do arquivo pode ser o que você quiser. Pode ser meu outro arquivo pode ser. Pode. Vai ficar uma bagunça depois. Um jeito bacana de se fazer um jeito prático na vida real quando você programa pra valer é chamar o nome do arquivo com o mesmo nome da função. Facilita a vida porque você já bate o olho no nome do arquivo e já sabe o que ele tem dentro. Então vamos lá. vou criar um arquivo uma função prob que vai receber um inteiro k e vai receber um double lambda. Certo? Abre e fecha. Por que ele não está com as minhas coresinhas? Ah, porque eu não salvei ainda. Vamos salvar como prob.c Ah, que bom. Cores pra facilitar a vida. Prob.c É uma função eu vou deixar ele aqui do lado pra gente saber que é uma função que recebe o k e recebe o l então vai receber um inteiro vai receber um double e vai cuspir um double. Certo? Porque a gente quer que a probabilidade seja um número de 0 e 1 e cheio de casa depois da vida. Então ela tem que cuspir um double. Então é assim que você começa a sua função. bom, vamos ver o que que tem dentro aqui o que que tem dentro da minha função e elevado ih, não tem esse negócio de elevado e eu também não quero usar a função power por algum motivo a função power tá muito cara hoje em dia então você não comprou você não tem tá bom? Você vai fazer você mesmo a sua função power faz parte do exercício seria muito fácil simplesmente usar isso eu quero que a gente faça a nossa própria função de elevar hoje senão a gente usava o power e pronto power to us all então vamos lá eu preciso do que? eu preciso de um exponencial de lambda em vez de fazer exponencial de menos lambda como é a formulinha aqui eu vou fazer simplesmente exponencial de lambda e fazer um sobre tá bom? Você sabe que o número exponenciado com o negativo é um sobre então pra não dar problema com os tipos de variáveis int, inteiro, versus, double, etc então eu vou botar 1.0 dividido por por sei lá o que vai sair aqui porque senão dá problema mais tarde você vai obter tudo zero e não vai virar o número que você queria então se você coloca 1.0 ele já sabe que o resultado dessa operação aqui tem que ser um double ou seja um número cheio de casos depois da vírgula então é 1 sobre exponencial de L vezes eleva lambda a k e divide por fatorial de k fat de k se eu tivesse essa função essa função e essa função isso aqui seria muito fácil bastaria eu pegar um output retornar esse return esse output e pronto teria que primeiro declarar o output olha que função mais simples essa função probabilidade cria uma variável do tipo double para receber a resposta o output calcula o output que nada mais é do que 1 sobre exponencial de L vezes eleva L a k dividido por fatorial de k muito simples e retorna o out só tem um probleminha eu não tenho nem essa nem essa nem essa então eu vou ter que fazer as três mas se eu tivesse elas prontas esse negócio seria muito fácil concorda? seria muito simples só seria fazer isso e acabou mas eu não tenho elas prontas então agora adivinha vamos fazer a fatorial primeiro porque a fatorial eu vou usar mais tarde não acho que não é vou usar mais tarde vamos fazer o fatorial primeiro então eu vou criar um arquivo novo que vai se vou colocar os cabeçalhos e que vai se chamar fat.c onde eu vou colocar a função fatorial se amanhã você ganhar o prêmio novo de matemática não existe a medalha eles não tem essas coisas mas eles tem um outro equivalente a medalha fields se ganhar a medalha fields descobrir uma nova forma de fazer fatorial que não seja que todo você só vem aqui isso é besteira que eu estou falando é brincadeirinha você vem aqui e muda só o programa de fatorial e o resto vai continuar igualzinho certo? então vamos fazer agora um programa fatorial o fatorial recebe o que? recebe um inteiro fatorial de números inteiros um dia vocês vão descobrir mais tarde ao longo do curso de física que existe a generalização do fatorial para números não inteiros e vai ser legal para caramba o dia que isso acontecer mas não é hoje então fatorial normal tradicional da escola e ele devolve um double e aqui tem o truquezinho ué, mas o fatorial não é uma coisa vezes a outra vezes a outra um número inteiro vezes o outro inteiro só pode dar inteiro é verdade isso mas o problema é o seguinte um número inteiro grande vezes um número inteiro grande vezes um número inteiro grande começa a ficar muito grande apesar de ser inteiro fica um número gigantesco apesar de ser inteiro e aí a variável o espaço de memória no computador reservado para casinhas onde moram inteiros não aguenta chega uma hora que o inteiro se ele ficar muito grande não cabe no espaço pré-reservado para inteiros então qual que é o truque que a gente usa a gente diz que o fatorial vai ser um tipo double porque ele tem mais casas ele usa mais memória ele tem mais espaço de memória para números maiores e aí a gente some com o que vem depois da vírgula e pronto tudo bem? bom então vamos lá fatorial fatorial nada mais é do que um número vezes o outro então eu vou precisar de um for que começa no k vai indo até enquanto for maior do que zero continua indo e vai descendo certo? abriu fechou retorna o output seja lá qual for o output e o meu fatorial é assim ele é o que tinha antes o novo fatorial é o novo fatorial atualizado é o fatorial que tinha antes vezes o termo que tem que multiplicar certo? então eu começo com k começo com k então fica alt é igual a alt vezes k o único jeito disso aqui não dá problema é se você inicializar o seu alt com alguma coisa neutra com alguma coisa que não que não influencie nada no mundo da multiplicação qual que é a coisa neutra? um muito bem se fosse uma soma se isso aqui fosse uma soma em vez de uma multiplicação o meu neutro que eu inicializaria seria o zero mas nesse caso como é a multiplicação eu começo com 1 então vai ficar no primeiro round o novo alt é o alt antigo que vale 1 vezes k que dá k aí eu diminuo 1 no i então de k vai pra k menos 1 seja lá quanto for k por exemplo 5 aí de 5 menos 1 4 4 é maior que 0? é então continua fazendo aí o novo alt é o que tinha antes que era k vezes o que tem agora que é k menos 1 então agora eu já tenho k e o k menos 1 aí eu continuo fazendo isso aí vai ter o k menos 2 k menos 3 k menos 4 vai descendo 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 até chegar no 1 certo? vezes 1 quando o i for 1 menos 1 que é igual a 0 isso aqui já não esse i maior que 0 não vai mais passar ele vai parar e eu vou ter o resultado final o fatorial beleza? claro que você não acredita assim logo de cara você vai testar é que esse aqui também é muito simples eu podia falar não, tá certo vamos em frente mas vamos testar vamos pôr um printf pra ver o que acontece então eu preciso primeiro declarar aqui vou declarar como double meu out pra ele poder ser um número grandão preciso também declarar como inteiro meu i se não vai dar problema e eu ah, faltou um ponto e vírgula aqui e eu acho que é só isso mas vamos testar pra ver o que acontece então vou fazer o seguinte vou mudar esse meu programa e não vou mais pedir prob nenhum vou simplesmente falar pra ele assim ó o grande programa me diga quanto que é sei lá p p é igual ao fatorial de 5 só pra gente ver se funcionou certo? e aí eu vou mandar imprimir o fatorial de 5 vamos ver se dá certo tudo bem? deu pra entender? eu tô mudando o programa principal a única coisa que ele tá fazendo é chamando uma tal de função fat que você disse que fez vamos ver se fez mesmo e pronto vamos compilar e aí vai dar errado por quê? porque ele fala eu não faço ideia do que que é o fat o programa principal esse aqui chamou uma tal de fat que ele nunca viu mais gordo na vida e agora? antes de sair usando o fat você precisa contar pro pro programa que o fat existe e é aqui que a gente faz isso você tem que colocar é que chama prototipagem da função então você vem aqui e avisa que vai existir uma função fat em algum lugar vai existir uma função fat em algum lugar que vai receber um inteiro e vai cuspir um double um float quando ele souber que isso existe aí quando chegar aqui ele não vai ficar doido mais tudo bem? isso é a parte importante só que agora eu tenho uma coisinha que eu quero ensinar nova pra vocês imagina se eu tivesse 10 milhões 10 milhões não mas 10 mil funções no meu programa que fosse um programa sofisticado com 10 mil funções eu ia entuxar 10 mil desses aqui aqui na frente? não existe um truquezinho também pra você resolver esse tipo de coisa que é o include bibliotecas eu vou incluir uma biblioteca que vai se chamar funções ponto H desculpa entre aspas funções ponto H nessa biblioteca eu vou colocar todas as declarações das funções todas pode ter 20 mil pode ter 7 pode ter 3 não tem importância eu vou substituir tudo que eu ia escrever aqui por um arquivo que se chama funções ponto H o stdio e o mat.h na verdade estão fazendo exatamente isso eles estão indo lá não sei falando assim ah o cara vai precisar de uma função que chama printf viu que print tá na tela não vamos fazer os caras fazerem isso porque senão vai ficar muito difícil posso emprestar a sua pronta? pode ah eles vão precisar de uma função que chama seno tá posso emprestar a pronta? é hoje pode vai mas power o que mais tem várias outras que estão tudo aqui embutido e você não tava vendo porque não vinha o caso aquela hora mas é isso que essas partes estão fazendo e eu vou fazer um caseiro meu vou fazer o funções ponto H onde eu vou colocar então deixa eu criar um novo aqui onde eu vou colocar todas as declarações todas as protótipos das funções ops esqueci do define não não precisa de define nenhum desculpa é só salvar agora vamos salvar save as funções ponto H e aí na medida que eu for criando novas eu já vou até pôr essa aqui e na medida que eu for criando novas funções que você pode usar hoje ou nem pode ou seja você pode ter um tudo que eu sei fazer ponto H que tem todas 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 que você já fez na vida mesmo que você só vai usar meia dúzia naquele dia porque aí já tem tudo tudo que você conhece está aqui se você quiser usar a biblioteca gráfica do C que já põe coisas na tela que você não precisa fazer nada disso certamente eles vão ter o minha biblioteca gráfica ponto H que você vai copiar e pôr e assim sucessivamente mas vamos começar devagar vamos começar só com as suas funções fat probe depois vai precisar do exponencial do eleva mas depois a gente preenche aqui vamos fazendo então vou salvar o funções ponto H e agora eu vou dizer aqui que tem que incluir essas funções ponto H mas também tem que dizer aqui tem que dizer aqui tem que dizer em todos tá esse é o único lado ruim salvar salvar você percebe que está ficando bem mais limpinho do que os programas que você faz tradicionalmente onde você vai entuchando tudo e o arquivo vai ficando gigantesco tem um monte de coisa aqui um monte de coisa ali um monte de coisa embaixo agora vai ficar limpinho cada um com o seu arquivo limpinho não é só pra você entender você entender é bom mas limpinho significa que você não tá mais você pode não estar mais trabalhando de um só vai que você chega na prova o cara vira pro lado e fala façam duplas porque o problema é muito difícil pra vocês resolverem hoje então faz uma dupla cada um faz metade e faz juntar no final que a nota vai ser a mesma se você não fizer isso não vai dar certo isso é só um exemplo arbitrário qualquer bom então tá preencheu aqui com funções agora sim se eu mandar rodar isso aqui ele vai saber o que é o fat nesse dia vai ter gente colada em você pode ser você também já faça seus parceiros aí enfim vamos volta foca então vou compilar agora só que eu preciso avisar que não tem mais só o main.c agora tem o fat também olha como ficou diferente deixa eu fazer maior que eu acho que você não tá vendo olha como ficou diferente agora eu tô falando assim compila o main e o fat também tá porque eles estão eles estão no mesmo eles estão no mesmo programa só estão em arquivos separados pra facilitar a minha vida mas eles são do mesmo programa e cria o decaimento normal e não esquece do de linkar a biblioteca matemática uh agora compilou ou seja ele não reclamou que ele nunca viu um fat na vida ele sabe onde tá o fat ele ele já todas as os protótipos das funções estão nesse arquivo aqui onde fala tudo que vai acontecer que você vai precisar um dia e aí quando terminar ele vai buscar essa fat em algum lugar tem um arquivo que se chama fat ele foi lá e fez e acabou vamos rodar pra ver se dá o fat de 5 mesmo que afinal a gente precisa testar pra ver se funcionou antes por enquanto a gente já tá construindo o negócio mas agora eu quero ver se funcionou de verdade vamos ver se funcionou de verdade decaimento 5, 7 120 120 é o fatorial de 5? é né 5 vezes 4 é 120 clássico ótimo funcionou precisa fazer mais um pra ver se funcionou mesmo? não né você acredita que funcionou? vamos fazer o de 1 só pra ver se o de 1 tá certo mesmo o de 1 tem que dar 1 compila de novo roda de novo 5 1 ótimo o de 0 se eu puser 0 eu não sei o que acontece não vai acontecer nada vai devolver 1 porque o alt inicializa com 1 se eu puser k igual a 0 0 não é maior do que 0 então ele não entra aqui e já retorna 1 e pronto ótimo maravilha tudo bem? aliás vai funcionar pra negativo e tudo mais tudo bem então vamos voltar fatorial feito então se estivesse fazendo um negócio em tripla em grupo de 3 e cada um tivesse que fazer uma o cara do fatorial já fez a parte dele pronto tchau se vira com o resto cada um do grupo é assim que a gente faz o programa de verdade eu tô brincando mas é sério ninguém faz tudo é difícil quer dizer é possível uma pessoa fazer tudo mas o mais comum é você dividir o serviço com os outros e se você der sorte você pega o mais fácil bom então vamos voltar no PROD essa parte tá feita vamos fazer agora essa parte aqui o eleva então eleva é uma função então precisa de uma função nova de um de um arquivo novo o eleva é alguma coisa que recebe um um número A qualquer que pode ser double e eleva B vezes certo? faz B vezes faz A vezes A vezes A vezes A vezes A vou salvar vou salvar isso aqui como eleva eleva ponto C vou colocar todos os includes tradicionais pra ele participar também pronto abriu a função então isso aqui vai é uma função que que faz A elevado a B tá bom? A elevado a B não ficou pior tudo bem? ou seja A vezes A vezes A B bom entendeu né? então vamos lá eu preciso saber quantas vezes tem que fazer né? e são B vezes então I começa em B enquanto for maior do que zero continua descendo menos um abriu o for fechou retorna algum alt retorna algum output no final eu quero o retorno de alguma coisa que vai ser o A elevado a B então eu preciso de um double alt porque esse é double porque o número pode ser um número o número A pode ser um número arbitrário com vírgulas sem problema o B é que tem que ser inteiro porque a gente não sabe fazer ser inteiro a gente ainda não aprendeu qual é a definição de um número A elevado a B se B não for inteiro então nós estamos limitados a esse modelo aqui somos primitivos é precisa de um int também de um int I quer dizer que eu se eu fizer isso aqui mas peraí vamos começar vou começar com meu alt começa com A não vamos fazer o seguinte vamos fazer mais fácil o I começa no 1 e enquanto I for menor do que B vai vai fazendo fica mais intuitivo mais fácil ao invés de ir voltando nós vamos indo então por exemplo se o cara fala assim A elevado a 1 vai de quanto que B é 1 A elevado a 1 então o output vai ser A 1 é menor do que I é igual a 1 1 é menor do que 1 não então não faz certo então ele não faz isso aqui retorna alt que é o próprio A e acabou vamos fazer outro exemplo vamos supor que o cara pôs B igual a 2 então é A ao quadrado certo o alt começa com A aí você fala assim I igual a 1 1 é menor vamos fazer o seguinte a gente pode fazer assim a gente pode começar com o 2 para ficar mais intuitivo e aí dizer assim enquanto esse for menor porque se B for igual a 1 menor ou igual a 1 vamos ver se funciona desse jeito porque aí a gente já faz que não 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 esquece não deixa assim mesmo vamos ver se assim vamos deixar assim que assim a gente vai ficar mais fácil então se o faz de conta que o B igual a 2 agora eu quero A vezes A eu já tenho um A então meu alt tem que ser o alt anterior vezes A certo? que é A vezes A isso aqui vai acumulando quantas vezes você já multiplicou o A e esse aqui vai incluindo mais 1 mais 1 mais 1 toda vez se o B for 2 vamos ver 1 é menor do que 2? sim então alt o novo alt é igual ao que tinha antes que é igual a A vezes A então A ao quadrado aí adiciona mais 1 no I de 1 ele passa para 2 2 é menor do que 2? não, chega então deu A ao quadrado certinho mas a gente vai testar daqui a pouco porque é fácil falar difícil você ver fazer funcionar mesmo mas parece que está funcionando vamos testar para ter certeza está faltando alguma coisa? tá um ponto e vírgula aqui declarei o alt declarei o I o B já veio aqui tá, acho que está certo que coisa mais simples vamos ver se funciona mesmo quanto mais simples mais desconfiado você fica vou tirar isso aqui agora vou trocar a minha função aqui eu não quero mais testar o fat quero testar o eleva vamos fazer, sei lá 4 para ficar fácil por enquanto 4 elevado a quadrado tem que dar quanto? 4 vezes 4 tem que dar 16 vamos ver e aí manda imprimir o P certo? estou testando para ver se minhas funções estão funcionando mesmo é isso que eu quero que vocês façam quando vocês estejam criando seus programas vai fazer tudo de uma vez depois de ver se está funcionando aí chamar a gente para falar acho que não está dando certo aí vai o monitor lá fica caçando onde você errou melhor você ir construindo devagar desse jeito porque uma vez provado que está funcionando a menos de bugs está funcionando bom vamos lá eu já salvei esse já então agora eu vou compilar de novo só que agora em vez do fat que eu não estou usando bom posso até deixar o fat e o eleva.c compilou sem nenhum erro vamos ver se funciona mesmo decaimento 5 7 ops tá não funcionou 0 não pode ser peraí vamos voltar o que aconteceu p igual eleva 4 eleva recebe um a recebe um inteiro criou esse criou esse por que que deu 0 se o meu a não é 0 não pode dar 0 deixa eu dar um printf aqui vamos fazer o seguinte printf estou testando estou testando printf estou testando alt igual e aí agora vamos mandar imprimir o alt que é um double long float então alt por que que não está dando certo a hora que eu colocar ah então vou fazer mais um mais um teste aqui vou fazer vou fazer na marra aqui a igual a quanto que eu falei 4 e b igual a falei 2 ok vamos lá vamos compilar opa peraí será que eu não expliquei pra ele o que que era ele devia ter nem deixado eu compilar isso ele devia ter falado epa devia ter dado erro não sei o que que não deu preciso de um eleva ah não foi por isso que deu errado eu não disse pra ele o que que esse eleva retorna tá vendo tá vendo que eu comecei a escrever eleva direto aqui eu precisava primeiro falar pra ele que ele tá agora eu já escrevi tudo isso de teste não agora eu confio que vai dar certo agora sim eu não contei pra ele o que que era o tipo de dados tá vendo como esse é o tipo de erro maligno porque ele não falou nada e aí você ia ficar sei lá meia hora meia hora não vai 3 minutos tentando descobrir o que aconteceu vamos por aqui eleva pronto salvar salvar aí agora vamos ver se agora funciona compilou mas que não quer dizer muita coisa porque aquela hora compilou também 5 7 16 beleza vamos fazer um com vírgula pra ver se tá certo mesmo 4 4.1 vezes 4.1 vezes 4.1 alguém faz na mão aí por favor só pra gente 4.1 ao cubo tá bom só pra ver se funciona com qualquer coisa mesmo eu faço aqui rapidinho 4.1 ao cubo dá 68.921 vamos ver se funciona mesmo compilar de novo decaimento qualquer número 68.921 68.921 ok funcionou pra 2 tá funcionando maravilha posso apagar isso aqui também já esse aqui posso considerar encerrado não precisa mais voltar aqui o erro não está aqui seja lá qual for o erro ele não está aqui esse cara também fez a parte dele toma aqui seu pagamento tchau agora vamos voltar pra função então já fizemos essa e essa só falta essa exponente e elevado ao número essa daqui é mais complicado porque é um número o número L não precisa ser inteiro na verdade ele não é nesse exemplo aqui toda prova que deu 7 você deu sorte que ele é inteiro você podia até usar você podia usar a função eleva e botar 2 ponto qualquer coisa aqui mas se tivesse mau humor e fizesse algum que não não era inteiro não ia dar certo né então nós precisamos de uma função exponencial e aqui vem a parte nova que eu queria ensinar pra vocês é nova no sentido de conteúdo mas primeiro vamos fazer o tradicional inicialização aqui vai chamar o que mesmo eleva exponencial vou chamar de exponencial é uma função que recebe um double L qualquer um lambda e ela cospe não vou fazer o mesmo é duas vezes e cospe um long float também vamos salvar isso aqui como exponencial ponto C beleza e agora veio o verdadeiro desafio um dia vocês vão aprender em cálculo e esse dia deve estar chegando que existe uma coisa mágica que é uma das razões pelas quais houve uma revolução na época do Newton que se chama polinômio de Taylor ou seja qualquer função qualquer função bem comportada no sentido de descontínua pode ser escrita como um polinômio infinito isso é muito legal que tem derivados no meio mas eu vou deixar essa coisa bacana para o professor de cálculo não vou dar uma de spoiler não mas eu já espoilei mesmo em particular uma função que pode ser expandida em série de Taylor é a exponencial que tem uma série bonitinha simples isso aqui que vocês vão ver é um dos grandes ativantes não uma das grandes realizações da humanidade é você poder escrever a exponencial da seguinte forma a exponencial de um número x qualquer eu vou botar x qualquer porque isso aqui funciona para qualquer um não precisa ser L qualquer é uma função qualquer a exponencial de x é igual a 1 mais x x fatorial mais x quadrado 2 fatorial mais x cubo dividido por 3 fatorial e assim vai indo até a hora que a diferença for tão pequena que não precisa mais ficar fazendo no infinito no limite quando i for para o infinito é exatamente igual mas a gente não vai fazer isso vai fazer um for que vai só até uns sei lá uns 10 20 20 tá bom 20 já é bastante coisa não precisa para 500 mas também não pode ser 3 senão a aproximação fica bem ruim tá certo? então é isso que a gente precisa fazer agora bom recebo um x e aplico essa formulinha que Deus contou para a gente então vou fazer um for que vai indo desde sei lá 1 até vamos botar até 20 20 acho que tá bom e como é que você sabe que tá bom? ah porque essas coisas nunca vão muito mais que 50 mas tem toda uma análise numérica para você saber se convergiu mesmo se o valor está certo é que aqui não vem ao caso quando vocês forem fazer física computacional tudo isso vai ser abordado agora não é a hora para isso então tá e aí meu for vai de 1 em 1 é o meu alt recebe o alt que tinha antes mas e agora? agora eu posso usar o meu eleva porque tudo que tá aqui é inteiro agora então eu vou usar uma função dentro de uma função que depois vai ser usado pelo main aí começa a ficar legal porque a função exponencial ela vai usar esta daqui e é isso que é bacana também de você modularizar o seu código e colocar as coisas separadas função dentro da função dentro da função pode ser chamada quantas vezes você quiser pode ser chamada na função mais a função da função da função ou pode ser chamada só na função ou pode ser chamada só no main não importa desde que você garanta que ela existe e que recebido isso recebido isso ela cospe o valor certo onde é que você vai usar é problema seu quantas vezes você vai usar também é problema seu faz sentido isso? isso é muito bacana bom então nesse caso aqui como é uma soma eu preciso que a minha inicialização seja zero né porque eu vou somando zero só que como essa soma aqui começa no 1 que é como se fosse x elevado a zero vai dividido por zero fatorial como começa no 1 eu já vou colocar a soma no 1 em vez de colocar no 0 porque não é um elemento neutro não estou começando do elemento neutro estou começando do 1 e aí eu começo daqui pra frente até chegar no 20 mais x elevado a 20 dividido por 20 fatorial então tá agora eu preciso de um eleva x elevado a i dividido por fat de i certo? cada termo desse aqui é cada termo desse aqui e quando você tiver feito bastante disso se Deus quiser você vai ter o exponencial de x no final mas professor como é que eu ia saber isso? eu não ia eu estou te contando eu estou estragando a diversão do cara de cálculo já te contando isso antes só pra poder usar um for mais chique que você já fez na sua vida tá bom? como é que você acha que as calculadoras de mão fazem isso? quando meu pai estava na faculdade ele fez geologia já está aposentado quando ele estava na faculdade não tinha calculadora de mão eles faziam as contas com régua de cálculo você conhece pessoas vivas seu vô seu pai que usaram coisas desse tipo porque não tinha como fazer isso aqui os professores não eram maus o suficiente pra mandar os alunos calcular até 20 na mão então existia um negócio chamava régua de cálculo que fazia as multiplicações exponenciações blá 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 os antigos construíram as pirâmides e também construíram Itaipu meu pai participou lá da enfim as pessoas fizeram coisas mandaram homem pra lua e tal e não tinha série quer dizer tinha série de trailer no papel só faz sentido o que você falou ou não? mas agora depois aí depois que veio então imagina ele graduando e pá de repente vem a calculadora nossa posso pôr exponencial de qualquer coisa os caras testando lá pra ver se realmente faz mesmo era só isso aqui que ela tava implementando mas numa máquina portátil de mão hoje você acha isso ridículo seu iPhone faz muito mais que isso mas a ideia é que como são coisas simples polinômios que você pode simplesmente elevar desse jeito que a gente fez fazendo um for dá pra fazer até numa maquininha de mão tudo bem? então vamos lá chega desse papo motivacional bom já botei eleva já botei o fat em princípio tá tudo aqui teoricamente é só isso ah faltou retornar né retornar o out ah aí eu preciso fazer as devidas declarações eu preciso de um double out eu preciso de um de um int i aqui nas funções ele já sabe quem é eleva e quem é fat acabou né fácil né fácil né se você olhar cada uma separada você fala nossa como é fácil cada uma separada é fácil assumindo que cada um fez sua parte é muito fácil o problema é colocar tudo junto por isso que a computação é uma sucessão não trivial de passos triviais cada um desses é trivial mas colocados juntos eles fazem não trivialidades isso não é lindo isso não é um negócio pra você ficar a noite sem dormir pensando pequenos passos triviais cada um é trivial mas colocados juntos eles fazem você eu essas contas enfim vamos lá vamos testar porque a gente falar é fácil difícil é fazer o exponencial então vou fazer um p igual a exponencial de que é agora a gente vai ter que testar com alguma coisa porque ninguém sabe de cabe exponencial de um é aquele dois pontos vamos fazer exponencial de um tem que dar quanto 2.718 mais ou menos 718 vamos ver se funciona mesmo exponencial de zero tem que dar um mas esse é fácil porque se você puser zero até se você puser zero aqui o que vai acontecer zero elevado a qualquer número vai dar zero o fatorial do zero vai sair do lugar vai ficar só com alt igual a um que foi onde você começou vai devolver um que está certo tudo bem? então vamos fazer o mais sofisticado que é o segundo bom então eu abri aqui um p exponencial de um vamos ver se funciona mesmo e aí eu já estou imprimindo direitinho incluir aqui ah não incluir né não incluir não pode esquecer de incluir aqui senão ele não vai saber então eu vou avisar que além de tudo você agora conhece uma função que se chama exponencial também ela recebe um double e cospe um double tá? de x qualquer ela não perguntou qual que é o nome da variável tá? pode ser l pode ser z pode ser qualquer coisa nós fizemos exponencial de x entra um número e devolve o número esse número eu quis chamar de x no meio da minha função aqui mas podia ter chamado do que quisesse essa é outra vantagem de fazer em arquivos separados porque as vezes você pensa que tem que chamar l só porque aqui chama l e como esse vai chamar esse não não é verdade isso a exponencial é uma função que recebe um número double se você quer chamar ele de x o problema é seu desde que no programa seja sempre x né mas pro computador não é x é um número que entrou entendeu? e aí ele faz o processo com o número se quiser trocar tudo aqui por sei lá se quiser copiar do seu aluno e botar do seu amiguinho pra prova e por tudo y aqui y e achar que a função ficou diferente só por causa disso não é a mesma coisa tá é zero pros dois tudo bem? vamos fazer esse aqui pra ver se funciona mesmo tá quase acabando vamos compilar ops por que que você não conhece o exponencial? eu contei pra você eu não fiz o que? ah lógico claro tá certíssimo se eu não puser aqui ele não sabe né ele conhece o main o main ouviu falar de várias funções mas você não falou como é que faz o eleva você não falou como é que faz o exponencial você só falou como é que faz o fat como é que faz o eleva e não dá certo mesmo muito bem obrigado eleva.c eleva já foi exponencial exponencial.c ah pronto então agora vamos rodar o decaimento programa decente desenvolvimento decente é assim você vai fazendo aos poucos vai checando e vai vendo o que que tinha que dar pra você saber se der errado logo de cara você já sabe que deu errado se der certo não é garantia que deu certo em todos os casos aí você tem que chutar uns outros ver se tá tudo bem mesmo mas se der errado logo de cara acabou né você já fez besteira pode parar então vamos lá vamos ver põe qualquer número aqui 5,7 2.7182 quanto tinha que dar? 2.7 maravilha funcionou posso fazer outro teste mas a gente não vai saber se deu certo mesmo a menos que a gente recorra a forças superiores vamos recorrer a forças superiores exponencial de sei lá 8 vamos ver se tá certo mesmo inicial de 8 tinha que dar quanto mesmo? 2.980 ponto qualquer coisa vamos ver se a gente tá preciso porque é uma aproximação que foi até até o 20 o vigésimo termo talvez o vigésimo termo não seja suficiente pra pegar essa casa aqui mas daqui pra cá tá certo e como física é um pouquinho diferente de engenharia tá bom tudo bem? serve isso então vai vamos rodar pra ver se funciona mesmo primeiro compilar 5 7 ops tá dando o mesmo valor ops ops tinha que dar será que eu salvei? boa pergunta não não salvei muito bem aquele asteriscozinho que tava no cantinho aqui era dizendo ei você não salvou eu não salvou pô você é mercenário em qualquer coisa os caras ali me ajudaram e não falaram nada você já tá em busca de pontos aí o júri vai desconsiderar essa parte tá na gravação depois a gente edita falou que a gente vai editar bom decaimento compilou 5 7 ah ufa 2.980 2.980 funcionou estamos prontos para o ato final que é colocar tudo junto de uma vez fizemos todas as funções agora nós vamos colocar tudo junto e fazer funcionar e pronto ufa é tchau isso aqui tá funcionando maravilha então eu tenho exponencial eu tenho eleva eu tenho funções cheias de funções tá todo mundo aqui mesmo prob eleva fat exponencial tá tenho prob pô tô pronto né posso agora calcular a probabilidade de alguma coisa ver o que acontece puxa mas acabou tô desconfiado tá muito fácil pra ser verdade cada um é fácil né o problema é juntar tudo é bom olha como é tudo parecido você vê que nem muda direito aqui se você for muito chato mesmo viu monitor se você quiser mudar aqui de 20 colocar um valor é diz pra mim qual é a exponencial vamos fazer chato vamos fazer aqui o double é não double não precisa int tolerância termos termos e aí você pega pergunta pro cara quantos termos ele quer e aí isso aqui em vez de 1 até 20 vai ser de 1 até termos e aí se você quiser uma aproximação coxa você põe 2 se você quiser um negócio bom você põe 200 mas eu acho que vai demorar muito e não precisa e assim sucessivamente mas como eu tô com vou deixar 20 vou deixar isso pra prova vai pronto vamos salvar e agora finalmente eu posso só mandar calcular tô acreditando nisso então vamos lá compila ah falta o main o fat o elevo exponencial só são um são três funções e a principal quatro ah e a prob tá aqui a prob tá vou até botar na ordem pra prob fat elevo exponencial pronto exponencial prob quer saber vou fazer o seguinte vou pegar e fazer asterisco ponto C né tudo que termine com C e somente C tá bom pum ah aquilo aqui limpe que bonito tô parecendo profissional agora hein os caras vão me contratar ó agora vamos rodar o decaimento e agora sim qual a probabilidade de ter cinco decaimentos no urânio blá 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 que tem lambda igual a 7 0.12 a probabilidade é 0.1277 vamos conferir pra ver se é verdade mesmo né vamos conferir pra ver se é verdade então tem que ser exponencial de menos 7 que é o valor do urânio 238 menos 7 vezes 7 elevado a não vezes 7 elevado a 5 dividido por fato factorial que é em inglês de 5 maravilha funciona que bom agora eu tô pronto pra usar esse programa pra qualquer coisa inclusive pra finalmente responder essa questão porque responder essa questão não é só colocar aqui 5 ou N é fazer alguma outra coisa que vai ficar como exercício para o leitor interessado com isso senhores eu encerro o que eu queria mostrar hoje a partir de agora minha gente eu quero vocês fazendo desse jeito tá não é pra fazer um arquivo gigante horrível que tem tudo e você não sabe evitar os erros é pra você modularizar em funções ops fechei modularizar em funções de preferência copia e cola e faz a próxima faz uma mais fácil gera uma mais difícil depois testa em cada passo não esquece que tem que ter um arquivo chamado minhasfunções.h onde você explica pro men tudo 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 que ele vai precisar conhecer aqui você lista todas não esquece de compilar com todos eu botei asterisco ponto c aqui mas pode ser que você tenha mais coisa do que você precisa então você só põe as que você precisa eu botei asterisco porque é tudo e é isso aí por hoje é só muito obrigado e é assim que vocês vão fazer o programa decente agora aí da próxima vez você vai fazer assim vai chegar e fazer assim faça um programa que faça tal coisa aí você vai botar main void tal coisa pronto acabou fez o programa muito simples o problema é que tá nas funções todas beleza beleza